Você já viu uma águia voando alto no céu? Ela é uma criatura majestosa, símbolo de força, coragem e poder. Mas o que faz uma águia tão especial? É sua mentalidade. As águias têm uma mentalidade capaz de superar desafios e alcançar grandes alturas. Neste vídeo, vou compartilhar com você sete lições sobre a mentalidade de águia que você pode aplicar em sua vida. Eu acredito que todos nós podemos aprender com a águia. Você já ouviu a frase, seja uma águia, não um papagaio? O papagaio fala muito, mas não pode voar alto. A águia fala pouco, mas voa muito alto. Então quero te fazer uma pergunta. Você quer voar alto na vida ou apenas ficar no chão falando? Se você quer voar alto, então vamos lá. Imagine uma águia que está sendo perseguida por um predador. A águia está cansada e com medo, mas ela não desiste. Ela continua voando alto e rápido até que o predador desista. O que isso nos ensina? Não devemos desistir de nossos objetivos, mesmo quando as coisas ficam difíceis. Devemos perseverar e nunca desistir. Se você cansar, simplesmente pare um pouco e descanse. Se não está conseguindo sozinho, peça ajuda. Mas nunca desista de seus sonhos. E como você pode desenvolver uma mentalidade de vencedor? Você precisa acreditar em si mesmo. Procure dentro de si. Será que tenho a impressão que não mereço as coisas boas? Quando estou chegando perto de algo, me sinto incapaz? Será que é alguma crença de não merecimento ou rejeição que em algum momento da vida colocaram em mim? Às vezes alguma palavra ou situação que você já passou o faz se sentir assim. Pare e pense nisso e diga a você mesmo em voz alta. Eu mereço tudo de bom e sou um vencedor. E sou grato por tudo que tenho. Cultive esses sentimentos poderosos para começar a ter uma mentalidade de vencedor. Uma águia pode ver sua presa a quilômetros de distância. Ela use a sua visão aguçada para localizar sua presa e caçar com sucesso. Devemos ter uma visão clara de nossos objetivos. Devemos saber o que queremos alcançar e como vamos chegar lá. Um dia, em uma aula com um terapeuta, ele disse Em meu consultório, nove em cada dez pessoas que estão buscando ajuda reclamam do que estão cansados. Mas quando eu pergunto O que você gosta e quer para a sua vida? O silêncio reina. Napoleon Hill disse O ponto de partida de qualquer conquista é o desejo. Isso nos lembra que a jornada para a prosperidade e sucesso começa com um desejo ardente de mudança. Lembra da história da Alice no País das Maravilhas? Alice estava perdida e perguntou para o gato Pode me dizer qual o caminho que eu devo tomar? O gato respondeu Depende, para onde você quer ir? Ela disse Eu não sei para onde ir. Então o gato disse Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Ter um desejo ardente é como acender um fogo interior. É querer mais da vida, estudar, sair da zona de conforto. É recusar-se a aceitar o presente como destino final. Por que você quer prosperidade? Suas respostas podem ser poderosas. Uma vida melhor para a família. Educação de qualidade para os filhos. Pagar um plano de saúde para meus pais. Fazer viagens. Mas não cometa o erro de olhar para o seu bolso agora dizendo Não consigo. Isso só vai te desanimar. Lembre-se Sem metas claras Nossos objetivos se perdem E o primeiro passo O primeiro impulso É o mais desafiador Você já viu aqueles atletas fortes Que puxam carros E outras coisas enormes e pesadas? O primeiro impulso Eles precisam de ajuda Porque é o mais difícil Eles precisam de um empurrão para começar Para vencer a inércia Mas depois que eles começam a se mover Eles continuam sozinhos Na vida Mudança de hábitos E início de busca por um objetivo Também são assim O primeiro passo Sempre será o mais difícil Mas depois É só continuar As águias nunca comem animais mortos Elas preferem caçar animais vivos Que representam desafios E oportunidades Na vida Precisamos deixar o passado para trás E nos concentrar no presente Isso nos permitirá aproveitar as oportunidades Que estão à nossa frente Por que você acha que em um carro O para-brisa é grande E os espelhos e retrovisores são pequenos? Porque a visão mais importante é para frente Ele permite que o motorista tenha uma visão ampla da estrada à sua frente Isso é essencial Isso é essencial Os espelhos e retrovisores são menores que o para-brisa Eles fornecem uma visão lateral e traseira para manter a segurança Isso nos ensina a não perder energia com o passado que não pode ser mudado Devemos nos concentrar no presente e no futuro Deixando as memórias ruins irem embora Permitindo que nosso passado tenha seu lugar próprio As águias ensinam seus filhos pelo exemplo Aplicam disciplina adequada E nunca abandonam Assustam ou castigam seus filhotes As águias mães sabem que seus filhotes precisam aprender a voar para sobreviver É por cuidado que a águia faz o seu ninho no mais alto pico da montanha Para que nenhum predador chegue até lá Elas também sabem que eles podem ficar confortáveis demais no ninho E não querer sair ou se sentir assustado com a altura Então, para forçar os filhotes a sair do ninho Elas removem a grama macia Tornando menos confortável Os filhotes, então, são forçados a sair do ninho e aprender a voar Os pais também podem ajudar seus filhos a sair da zona de conforto Incentivando-os a tentar coisas novas e desafiando-os a crescer Porém, sempre se mantendo próximo para ajudá-los As águias são aves que vivem em altitudes elevadas Elas precisam ser capazes de voar em condições adversas, como tempestades Mas por que elas gostam das tempestades? As tempestades criam condições de vento forte, que ajudam as águias a voar mais alto O vento forte ajuda as águias a ganhar altitude e a viajar mais longe, gastando menos energia E afasta os predadores de águias como os falcões e os gaviões Geralmente evitam voar em condições de tempestade Na vida, também precisamos abraçar os desafios Enxergar as oportunidades nos desafios que nos ajudam a crescer e a aprender Assim como Napoleão Bonaparte disse Todo grande desafio traz uma grande oportunidade As águias são um símbolo de renovação As penas e garras das águias caem e são substituídas por novas penas a cada ano O bico das águias cresce continuamente A renovação da águia é uma fonte de inspiração Na vida, também precisamos ser capazes de superar desafios E crescer a partir de experiências difíceis O que você precisa fazer para começar o processo de renovação Pode ser um relacionamento, um hábito ou uma habilidade A renovação não é fácil, mas é possível Lembre-se da águia Ela é um símbolo de esperança e resiliência Por fim, mas não menos importante As águias são conhecidas por voarem sozinhas E em altitudes incomparáveis em relação a outros pássaros Elas nunca compartilham o céu com pombos e pardais Até porque eles não conseguem alcançar a altitude das águias Preferindo a companhia de outras águias Ou voando solitárias Na vida, às vezes, precisamos de espaço Para nos concentrarmos em nossos objetivos e sonhos Também é importante evitar pessoas negativas ou tóxicas Que podem nos impedir de alcançar o sucesso As águias também são aves sociais Que conseguem viver juntas e se ajudar Porém, elas são capazes de avaliar o caráter umas das outras Elas observam o comportamento para determinar se são confiáveis Tenha a sabedoria da águia Na vida, também precisamos ser cuidadosos com quem andamos As pessoas que nos cercam podem ter um impacto positivo ou negativo em nossas vidas Se você é novo aqui, te convido a se inscrever no canal Para receber todo o conteúdo de valor que estamos preparando para você E compartilhe esse vídeo com mais alguém que pode se beneficiar da reflexão Esse é o canal Mente e Ser Obrigado por assistir e até o próximo vídeo Mente e Ser